Oi, gente! Tudo bem? E aí, gente! Tudo já é? Eu tenho tempo que eu não falo Fala Gal também. Gente, parei de falar Fala Gal. Era muito minha marca, mas eu parei de falar isso. Não sei porquê. Eu tô com cara inchada de sono. Eu tô com cara inchada de sono. O que? Gente, a gente acordou... Não, não. Muito cedo não, mas... Não deu pra desinchar a cara ainda. Não deu pra desinchar. Mas... No caso, não dá nem pra desinchar, que é gordura mesmo. Nossa, que besão. Eu não posso nem inventar. Não, vocês vão ver no vídeo que... É, tá um pouquinho diferente. Eu tô a mesma coisa. Eu tô mais loura, no caso. E o Lucas tá um pouquinho diferente, né, amor? Mas... Já notaram, né? Já notaram. E nós estamos aqui embolando, embolando. E ninguém sabe o que tá acontecendo. No vídeo de hoje, a gente vai reagir ao nosso vídeo de casamento. Yeah! E, galera, é o seguinte. O vídeo, ele tem 50 minutos. Então, a gente não vai passar pelo vídeo todo. A gente vai passar só por algumas partes dele. Porque, se não, vocês iam ficar com uma eternidade com a gente. A gente não vai passar, tipo, pelo pastor falando. Acho que nossos votos também. Não sei se vai dar tempo da gente passar. Porque, tipo, eu falei 5 minutos e o Lucas falou 5 minutos. Só isso aí já bateu 10 minutos de vídeo, entendeu? Então, vamos indo. Vamos indo. Vê aí como é que vai ser. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, tá? E se você não tá entendendo nada, porque você caiu nesse vídeo aqui assim, ó. Oi, meu nome é Glenda. E esse é o Lucas, ele é meu marido. A gente é casado há um ano. Então, já tem um ano que a gente casou. E a gente vai assistir o nosso vídeo aí de novo junto com vocês. porque ele não tem aqui no YouTube. Só tem o teaser e tem os nossos votos. O resto eu não coloquei. Então, é isso. Vamos começar a assistir? E só um detalhe. A Glenda me colocou numa situação muito difícil. Por quê? Porque eu sou chorão com uma empresa. Então, assim, talvez ela me faça chorar pra todo mundo ver. Ah, você vai chorar? Eu já tava vendo aqui, já tava cheitando. Ah, não, gente. É verdade. Vocês vão ver no vídeo que o Lucas, ele chora o tempo inteiro. O tempo inteiro o Lucas tá chorando. Mas foi muito bonitinho. Nossa, realmente tá com uma cara meio... Mas não, vamos ver. Vamos ver. Eu também chorei. A primeira vez que eu vi o vídeo, a gente chorou muito, né amor? É muito, é muito especial. Pena que não dá pra reviver tudo de novo. Mas a gente consegue assistir. Então, vamos começar a assistir o vídeo juntinhos aqui. E é isso. Gente, até as tulipinhas lá estão. Não, pera, eu preciso fazer uma pausa. Preciso fazer um comentário sobre mim. Eu tava muito diferente no label preto. O que vocês preferem, gente? Comenta aí. Vocês gostam mais de mim com esse tom de cabelo aqui, que tá bem claro já. Ou pretão? Porque vocês viram aí, quem não me conhecia com cabelo preto aí, ó. Meu casamento, eu casei com cabelo preto. Eu não quis pintar. Eu sinto um pouco de falta, eu confesso. Eu gosto muito desse cor de cabelo, mas eu gosto muito do meu cabelo preto também. Tipo, a cor natural, né? Castanho. Eu já até me acostumei com esse louro. Já? Já. Graças a Deus, né amor? Tanto que eu nem reparei. Nossa, você não reparou que tava diferente não, pesado. Aí não. Aí não vou nem... Não, tava diferente, mas não chamou minha atenção. Meu Jesus amado. Então tá bom, vamos continuar então, bora. Eu amo essa cena. Nossa, eu tô falando diferente. Essa aí foi uma das cenas, assim, mais difíceis de assistir o vídeo. Lucas, você assistiu chorando. Chorei, chorando. Chorou, chorou, chorou. Nossa, eu chorei muito. Uma cena que não vai, o vídeo não pega, mas que não sai da minha cabeça, assim, de jeito nenhum. Foi quando, tipo, a gente tava pronto já pra descer dentro da igreja. E eu fui e apaguei a... Nossa, eu tô chorando. Eu tô chorando. Apaguei a luz do meu quarto. Eu sempre dividi o quarto pro meu irmão. E aí, esse dia, quando eu apaguei a luz, eu falei, caraca. Eu dormi lá já outras vezes, mas esse dia foi marcante. Mas, gente, ele me fez... Nesse momento de arrumar, foi um momento marcante, assim. Aí, eu também. Lucas, você chorou, amor? Já chorou? Nem chegou na sua parte de choro ainda. Enfim, mas vocês vão ver que bonitinho daqui a pouco. Aparece umas cenas dele muito emocionado com o pai dele, tá? Mas eu também chorei muito nessa hora. Quando eu ouvi o vídeo, eu chorei. Porque eu mesmo, no dia, na hora, eu não chorei. Eu chorei quando eu entrei na igreja. Agora, assim, eu não chorei, não. Mas, é isso. Vamos lá, vamos continuar. Aí, ó. Seu pai chorando, chorando. E aí, ó. You're the sweetest thing that I ever did see. Eu preferia casar, na verdade sim, eu acho muito legal casar na igreja, só que eu queria muito casar em sítio, eu acho que é muito diferente, é bonito, sabe? Só que o Lucas queria muito casar na igreja, e aí a gente achou, optou por casar na igreja mesmo, aí eu fiz uma decoração bem assim, só que eu amei, gente, nossa, foi muito bom, muito bom, acho que agora vai começar a entrada de todo mundo. E é estranho que você acha que vai ser um dia totalmente sobre ela, não sei, não sei falar, mas era como se mais um dia eu estivesse indo da igreja e me deparasse com o meu casamento, é muito estranho a primeira sensação, assim, e aí quando você começa a entrar, você vê as pessoas ali, e aí você começa a entender o que está acontecendo. A sua mãe estava muito plena, olha essa entrada, a entrada de vocês estava super plena. A Alice já estava ameaçando um choro ali, estava ameaçando um choro. É muito legal, parece que a gente está revivendo de novo, é muito legal. Aí minha mãe entrando com o meu sogro, nossa, minha mãe é muito engraçada, gente, ela odiou o vestido dela, só que ela, eu acho que pra mim ela está lá tão linda, e ela não gosta de ver, ela não gosta de ver quando eu falo, falo assim, mãe, eu bem quero saber se você é na sua, eu não gosto. Meu pai chorou agora, eu estou chorando, a cerimônia toda. Não, todas as fotos do seu pai, ele está chorando mesmo na cerimônia. Então, galera, agora eu pausei por quê? Porque eu tenho um zilhão de padrinhos, foram 22, né? Foram 22 pares de padrinhos. Não dá pra mostrar a entrada toda deles, então eu vou pular direto pra minha entrada, e é isso, vambora, eu quero ver. Gente, é muito bonitinho, eu vou colocar um pouquinho antes, pra vocês verem a reação do Lucas antes de entrar, que foi muito legal também. E agora você vai começar a chorar. Agora você já chora, Jonas. Não se viraram, não se viraram, não se viraram, não se viraram. Por que você estava olhando nessa hora? Você acha que você gostou mais, mas eu não vai de lá. Não lembro. Ah, é porque a minha mãe já estava lá, né, no caso. Só eu que não, eu gostei dessa entrada. Eu também estava chorando, mas eu choro em pleno, igual o Lucas. Eu tentando chorar bonito, mas não deu certo. Todas as fotos eu chorando estavam feitas. Pausei. Pausei por quê? Eu tenho duas coisas pra contar, primeiro. Eu, todas as fotos desse momento, eu estou horrorosa, porque eu estou assim. Tipo, chorando, quando eu estou muito, eu estou muito estranha. Tem uma foto, tipo assim, era pra ser a foto mais bonita. Tipo, o Lucas me olhando, eu e meu pai, meu pai está assim, o Lucas bonitinho. E eu estou assim, ó. Porque eu estava chorando e não consegui fazer uma cara bonita. Noiva, se você for casar, tenta parecer bonita, entendeu? Assim, sem fazer caras e bocas feias, assim. Isso quer dizer, você tem que... Eu acho que é só eu que faço esse tipo de coisa, né? Não é possível. Fico feia no dia do meu casamento, mas tudo bem. Segunda observação. Eu errei, gente. Essa hora era ensaiada. Essa hora eu tinha que dar um abraço no meu pai. Vocês acreditam que eu não... Todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Aí, tipo, eu não fiz. E o Lucas, ele ia me pegar depois pra abraçar esse meu pai. E ficou nós três assim, olhando um pro outro. E eu fiquei esperando a reação dos dois. Teve um momento deles. Eles não tiveram. Eu não sabia o que fazia. E eu não tive esse momento com o meu pai. Eu não tenho foto, tipo, abraçando o meu pai. Porque eu simplesmente esqueci de abraçar ele. Eles estavam tão nervosos. Ô, eu estava tão nervosa que eu nem lembrei disso. Enfim, segue o bairro. Vambora. Não, deixa eu ter um comentário. Ah, tá. Comenta então. É engraçado que nessas cerimônias de casamento, sempre quando abre a porta assim, pra noiva entrar, eu não olho pra noiva. Eu sempre olho pra reação do noivo, em primeiro lugar, antes de olhar pra ela. Ver como que ele reagiu à entrada dela. E agora eu estava até reparando ali, que tinha muita gente olhando pra mim. Só que eu não vi ninguém olhando pra mim. Eu só estava assim. Quando abriu a porta, eu vi, meu Deus, a galera tá linda. E aí foi muito legal. E aí tentando segurar o choro de todo jeito. Não, chega aqui perto, gente. Que tá parecendo que eu tô lacrimejando, mas o Lucas tá muito pra trás. E aí o povo vê que você tá chorando também. Então foi muito legal, assim, tipo, ver, viver o que eu gostava de ver nos noivos. É. Na primeira reação deles ao olharem pra mãe. É muito legal. Se você for no casamento, você começa a reparar. É, é muito legal, gente. Porque as pessoas olham pra mãe, eu fico olhando pra ela. Eu falo, não, eu quero ver como o noivo vai olhar pra ela e depois eu vejo. E é legal. Vambora. E aí eu cumprimei Deus. É, você cumprimentou meu pai. E eu fiquei lá, igual uma panguá. Nossa, que péssimo, gente. Um dia no casamento é muito fácil um negócio desse. E eu tava nervosa nessa hora. Não sei como você arria, gente. Não sei como você descobriu isso. Não, não, não. Pausa. Não, mas é porque olhando assim, a gente tava arrumadinho, né, Rona? Todo dia que a gente tava arrumado desse jeito. Aí quando você vê os dois arrumados, fala, ó, ficou legal. Eu gostei desse casal. Vou voltar. Às vezes as pessoas falam que não prestaram atenção em nada, não conseguem... Mas a gente até que conseguiu, assim. Eu me lembro das palavras dos pastores. Ah, eu lembro mais ou menos. Não, eu lembro, mas eu não tava tão aérea também, igual todo mundo fala, não. Eu tava conseguindo entender o que tava rolando. A galera geralmente fala que você fica... Não lembra de nada e tal, mas eu lembro, assim. O bom é ficar de costas pra todo mundo, mas o resto... Não é, mas é de boa isso aí. É de boa. E aí, então, é que não. Você precisa do amor. Pai amado, nós adoramos e glorificamos o nome santo do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo casamento de Lucas com a Glenda. Casados. Pogamos toda sorte de bênçãos. Bênçãos com medida e bênçãos sem medida. Gente, é... Deixa eu pausar aqui, tá, de novo. Eu pulei a parte dos votos toda, porque ela já tem no canal e porque senão fica gigante a gente comentar no ela. E aí, agora a gente vai pra festa, pega só o finalzinho pra vocês verem como que foi que isso não tem aqui no canal. E é muito legal, né, quando passa a fala pra te ajudar, né? É muito legal. É muito legal. Tipo, casados é um real oficial agora. E é isso, é legal. Agora, eu também não consigo de jeito que eu te beijei. E ao invés de eu fazer um negócio bonitinho, eu vou usar a mão aqui na seca. E todas as fotos, eu tô com a mão aqui assim. Enfim, segue o baile. Vambora. Que eles possam se tornar Deus um casal e sejam um modelo dentro dessa igreja. Faça a Deus muito felizes. Nádia, como ministro... Ficou legal esse filme, velhinho, tudo bem. Olha lá, ó. Ao invés de eu fazer um negócio bonitinho, eu podia ser te abraçado de outro jeito, entendeu? Nossa! Não gostei disso, não teve fotos legais nessa hora também, porque eu avacalhei o trem. Sem palavras. Eu lembro dessa saída. Da saída, eu lembro da gente saindo. Tipo assim, aí eu já tava um pouco mais tranquila, já tinha acabado. Eu já tava mais assim... Eu tava conversando com você, amor. Não, não, é porque eu te falo aí. Olha lá, e eu... Você tem que tava combinando a foto. Eu te falei e você fez um assim, tipo... E aí a gente foi pra... Às vezes era pra foto mesmo, mas eu não lembro dessa conversa. Eu tô muito louco. Não lembro. Muito bem, galera. Fulamos, estamos já na nossa valsa. Aqui. Olha, gente... Eu não sei se eu gostei dessa valsa. Mas eu gostei da música que eu escolhi, que foi da Bela e a Fera. Da Ariana Grande com John Legend, aquela do Beauty and the Beast. É isso mesmo. Eu não lembro se chama isso, mas... Vocês não sabem que música que é aí na hora que tocar. Nossa, ela tá tão sem graça. Fiz de conversar. É, a gente tava conversando, mas ela só vergonha. Eu não lembro disso. O quê? Porque eu falei pra você rodar e você não queria. Pra eu rodar? É, pra gente fazer um passinho diferente. Você não quis. Tava com vergonha. Ah, foi mesmo? Eu ainda fiz assim, ó. Isso eu lembro. Eu não sei se você vai fazer. Eu acho que não. É, eu falando, tentando te convencer. Você falou que não. Ai, Deus. Nossa, a gente ficou uns três minutos nessa daí também. Vamos passar pra frente. Ah, não. Ah, rodou. Eu rodei, eu rodei. Consegui convencer, não lembrava. Uhum. Nossa. Olha o momento de vergonha alheia. Vai chegar agora, tá? Que eu vou dançar com as minhas damas e com as minhas madrinhas. O que que a gente tava conversando ali? No papo, assim. Acabou. Acabou. Aí, agora... O que que tá acontecendo? Ah, ô gente, pelo amor de Deus. Eu dancei com as minhas damas e com as minhas madrinhas. Eu obriguei as minhas madrinhas a fazer isso. Que dó. Que na verdade, as minhas damas, elas são meio loucas igual eu. Topam tudo. Só que as minhas madrinhas, tem que tadinhas. Tem algumas que são mais na delas. E eu... Vocês estão tentando dançar comigo, gente? Que pesado. Que pesado. Olha pra você ver a bagunça. Onde vai começar? Agora vai começar. Não. Agora começou. Começou agora, amor. Jesus amado. Não, algumas músicas ficaram legais, mas as outras... Olha o que você vê essa bagunça aí agora. Olha a Isabela, amor. Gente, a Isabela é uma das minhas damas. Ela não parava quieto. Olha ali. Ela não parou quieto. Segundo. Ai, meu Deus. Olha ali. Olha ali. Débora. Ai, meu Deus. Não tem condição, gente. As minhas damas são assim... São doidas. É isso. Tá dando pra ver, né? Que são. Porque não tem condição um negócio desse. Quem que faz isso no dia do casamento? É a dança mais abacalhada da vida. É bom a gente não tá com o áudio aqui. Tá parecendo que tá totalmente sincronizado. Sei lá. Não, mas... Foi engraçado. Não, agora ficou bonitinho. Tá bonitinho, gente. Tá legal. Tá legal. Mas eu vou pausar. Vou pausar. Vou pular pra dança que eu fiz com os padrinhos. Aí, agora, as madrinhas estão entrando, gente. Aí, ó. Aí, nu. Você virou uma bagunça. Nu. É um exército. Tinha umas 30 pessoas dançando um espaço desse tamanho. Não, não. Deu certo. Mas... Olha lá. Ficou sincronizadinho. Todo mundo fez bonitinho. Que legal. Não, isso daí eu não lembro qual que era essa parte, não. Caramba, gente. Eu errei. Eu acho que eu tinha errado nessa parte. Eu tava... Chateada. Nossa, o meu cabelo já tava assim... Uma situação... Eu não parei. Eu não parei um segundo na minha festa. Eu nem comi direito, mas eu dancei o tempo inteiro. Aí, agora, vai acabar. E eu vou dançar com uns padrinhos. Tipo, poucos padrinhos, mas vou dançar com eles. E... E aí, o Lucas entra também. A Isabela, a Isabela. Gente. Só eu mesmo, que vergonha. Olha isso, galera. Presta atenção nisso. Lucas já errou. O Lucas errou. A questão é que todos eles tinham um molejo. Eu não tenho. Eu sou mais dura. Nossa, vou botar muito engraçado. Eu sou mais dura. Parece tudo cintura mole. Eu já tô rachando, já. Eu acho que acabou. Aê, acabou. Muito bom. Galera. Foi esse o vídeo, basicamente. Eu vou pensar. Talvez eu coloque o vídeo todo pra vocês. Mas é porque como ele é muito grande, eu acho que cansa. Entendeu? 52 minutos pra nós dois, que, tipo, somos os noivos e a gente conhece tudo, conhece todo mundo. Foi emocionante. Agora, uma pessoa que não conhece nada assistir, eu acho complicado. Por isso que a gente pegou essas partes picadas, que eu acho que foram as mais legais assim, né? E... É isso. Quer fazer alguma consideração, amor? Ah, casar foi demais. Saudade. Gente, casar é muito gostoso. Nossa, é muito, muito bom. É... Ah, eu pensei em uma coisa legal. Vocês podem mandar aqui embaixo perguntas que vocês têm, sei lá, sobre relacionamento ou sobre casamento pra nós dois, que eu vou pegar elas e a gente responde um vídeo. Legal, né, amor? Então, vamos fazer isso, tá? Deixa aqui no comentário alguma pergunta aí. E... E é isso. Gostei desse vídeo, gostei dessa reação, porque com... Batei a saudade um pouquinho desse dia. Foi o melhor dia da minha vida, com certeza. E... É isso, galera. Um beijo. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.